E aí Jac, vou mandar mais um recado, manda um recado para o MSP aí Fuja seus loucos, fuja MSP, fuja Aí ó, fuja seus loucos Aí ó, Curitiba tá te esperando o MSP Não, mas vou colocar Vou alertar vocês o MSP, vou poupar vocês e levar um pau Vai ali ó E vai atirar E aí